E aí galera, hoje a gente tá aqui pra reagir, vai bala comer, Sniper Elite 4 do Games Edu, beleza? Espero que vocês gostem, tá saindo vídeo todos os dias no canal de games, se você não é inscrito, não conhece, o link tá na descrição. Verdade. E também o canal de vlog tá a todo vapor, beleza? Verdade, meus amigos, espero que vocês gostem, comenta o que você achou e se você já jogou esse jogo, beleza? Bora pro vídeo. Bora, bora, meu irmão. Cheguei, mano, vem cá, vem. Nossa, véi! O cara já começa a partir no coração. Partiu, irmão. Eu não sei o que falar sobre isso aqui, não sei. Ai, senhor, nossa, mas o cara tá sentado. Opa, visão só. Um tiozinho aqui, outro tiozinho aqui. Não vi. Vai! Não vi. É assim que eu gosto, quando desmorona coisas. Negócio de ser louco, mano. Um, dois, três. Vai, filhão! Eita, filha. Foi nadar, foi nadar. Vai lá, maluco! Foi nadar, ó. Sumiu! E lavamos nós. Essa porra parece um bom ponto de observação. É um bom lugar pra camperar. Uai! E lavamos nós. E lavamos nós. E estamos subindo pela parede. Temos aqui um caminhãozinho. Uxi, roda vermelha. Eu vou furar outro carinha. Vai! Lá no céu. Lá! Explodi tudo, cara. O caminhão, foi tudo, foi tudo. Cadê ele? Ó, peguei, hein? Sem ver, peguei na cabecinha. Quer cagão? Segura. Quer cagão? Eu tenho que morrer. Ah, pera. No crânio. Atravessou o cérebrinho. Tem cara vindo. Dá no saco dele. Dá no saco dele. Não vem não que eu furo bola, caramba. Eu tô aqui, só vim. Bota a bolinha que eu furo. Opa! É o pau. Dá no saquinho. Aê! Mais uma bolinha furada. Você destruiu o meu ovo. Você dá no saquinho, velho. Certa aí! Fã, sério? Filho da mãe! Certa aí! Ah, tá apelando, né? Opa! Calma! Nossa! Aê! Mano, que tiro. Vira o cérebro do cara mexendo. Louco demais, velho. Ó, tem um cara aqui. Os caras tão me caçando, fi. Ó, mais um. Segura! Vai, bala! Isso! No meio da testa, fi! Mano, que balaço! Certo, tio. No meio da testa. Sai daqui, seu cachorro! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha só! Olha só! Conseguiu embraiar meu mato? Nazista safado. Vou te furar, fi. Olha aqui, velho! Sai daí, mano! Tô com feita. Não mastiga a bola, mastiga ela. Tem gosto do quê? Borracha! Os caras camuflados no mato, mano. Segura! Ah! Aê! Muita calma nessa hora. Cadê? Mano, tem um cara aqui. Olha a cabecinha! Ah lá, cabecinha! Aê! Aê! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Ó, passou um careca ali. Vai levar o o oco. Aê! 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 Mano! É louco, hein? Falar no coquinho. Vai! Socorro! Ó, o gás carecão! Nossa, velho! E esse aqui? Ó! Porra, velho! Tem nada também! O cara dá pra me matar! Mas vejam só! Relaxando, ó! É assim que relaxa, ó! Vai tomar um bando! É, foi nadar, né? Foi nadar! Vai mais um! Ó! Vai desceu! Você está na minha lista, colega! Ah, é, é? É! É ele que a gente estuda é minha coisa! É, vamos furar ele aí! É... Vai! É, meu ser feito é muito da hora, velho! Tá doido! Que balaço! Vara uma nuca e pegou na boca! Bota replay que merece! Que porra é essa, Marreto? Muitos tiros! Peraí! Eu vi, hein? Eu vi, hein? Ah lá, velho! Nazista pilantra aqui, ó! Já vou logo furar o coco dele, peraí! Vamos devagar, igual minhoca! Isso! Igual minhoquinha, ó! Nossa senhora! Pra chegar lá, vou demorar dois anos! Uma hora depois... Eita, peraí! Duas horas depois... Duas horas depois... Agora demora! É agora, hein? É agora, hein? Fica quietinho, quietinho! Não, 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 não! Não me viu, não me viu! Por isso, né, a gente lá no GTA lá... Rasguei o bucho e caiu o golpado de família! Tem um cara me vendo! Cadê? Como é que eu dou um macho peludo? Quietinho aí, quietinho! Eu tô chegando pra passar a faca! Ó! Calma aí, calma aí! Ó, ó! Segura aí, mano! Mano! Tomou uma depois que comeu! Tem um cara aqui! Ali, velho, ó! Comeu e tomou uma! Eu não tô aqui não, viu? Isso, sai fora! Vai morrer! Tô chegando aí! Coloca a mina! Vai, cara, vai, cara! Vejam só que eu vou aprontar! Me dá uma pedra aqui! Vou jogar bem aqui, ó! Vai! Deixa até lascando! Vai! Oh, guys! Vacilão! Ai, cara, me viram! Já me viram! Já tô me caçando aqui! Vai! O cara tá me caçando, moleque! Tem dois ali, ó! O cara lá eu trollei, cara, na armadilha! Ih, velho, ih, velho! Olha a cagada! Mano, me viram, é? Tem um furo puxo! Vem! Pega outro! Pega outro! Pega ele, velho! Tá nele! Aê! E a saco bater! E a saco bater! A mão sacou, né? Choquei o ovinho! Olha lá, ó! Pega ele! Pega ele! Pega ele, velho! Fala, lá, 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 lá! Toma! É foto de remédio! Na boca de novo! Que tiro, velho! Foi de cair o queixo! E? Não tem nada aqui, cara! Não, não tem não, cara! Não tem nada aqui, não! Eu avisei pra não vir aqui! Opa! Toma na cara! Nossa, cara! Deu mortal, velho! Tem um carinha aqui! Ah, o cara tá aqui oficial, ó! Quem que tá falando alemão aí? Não é o Douglas! Não é o Douglas! Fogo! Olha, a bala chegando! Nossa! É o pulmão? Acertou! É, ó! Esse aí não respira mais! Tem mais um ali, ó! Pera aí, pera aí, pera aí! É meu pau! Nossa! Do testículo, velho! Galera, ó a distância! De longe! Caraca! Foi sensacional! E eu acertei um pouquinho! Daqui! Aí, ó! Te achei! Achei o safadão, general! Não vai, não vai! Vai! No bucho! Nos miolos, ó! Mais um ali, ó! Ó o gás! Ó o gás! Olha só! No coquinho! No coquinho! Nossa! Entrou pela cabeça, saiu pela orelha! O negócio aqui é doido demais, mano! Pelo amor de Deus! Tá quieta aí, mano! Mais um aqui! Ah, tá aqui, ó! O danado tá aqui! Olha lá, galera, galera! Pera aí, pera aí! Devagar! O oficial! Mano! Que facada delícia! Tá aqui, ó! Olha lá, olha lá, olha lá! Isso, isso, isso! Aê! Olha lá, ó! Na cabeça! O capacete foi! Foi, foi! Olha aí! Pega ele, pega ele! Ele tá ali, ó! É o próximo alvo, galera! O último! Tem um cara aqui, me dá pistola! Bem na jaquinha, ó! Ó! Mais um aqui! Foi também! Aparecei! Na jaquinha também! E aí, general! Toma na jaquinha, general! Tá vindo mais um! Na jaquinha também! Ah, eu vou te pegar, mano! Vem cá, vem! Passa a bala! Aê! Galera, eu vou nessa aí! Ó, capotei aqui o general aqui, ó! Capotei, mano! Matei geral, vários general aqui, mano! Só balaço no saco, no pulmão, na cabeça! Véi, esse jogo é bom demais! Eu vou nessa, mano! Valeu! Falou! Caraca, mano! Esse jogo é bom demais, mano! Tá maluco, velho! Eu quero jogar bastante ele, como vocês estavam falando! Tem várias missões secundárias aí, tudo certinho! E... Velho, vai ser muito top! Só que... Será que vai passar batido? Exato! Tomara, né? Que aceita, velho! Esse é um dos jogos que eu quero trazer! Esse Battlefield, nossa, cara! Aqueles lá de guerra também, que é tipo de vikings! Mas é isso, gente! Comentei pra gente o que vocês acharam, se vocês gostaram! E qual o seu jogo favorito de Tírio? Deixem nos comentários o que a gente quer saber e a gente se vê no próximo vídeo! Tírio! Tírio!